A graça e a paz a você, meu amigo, minha amiga, que o Espírito do Senhor esteja com você aonde quer que você esteja, levando bênção, levando alegria, levando acima de tudo a esperança no breve retorno de Jesus. Eu quero meditar com você num verso curto, mas que traz uma mensagem grandiosa, que está em Mateus capítulo 6, verso de número 13. Ali é a oração do Pai Nosso, ali é Jesus ensinando os seus discípulos, os seus seguidores, a você e a mim, como deveríamos orar, e diz assim, no capítulo 6 de Mateus, verso 13, Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Teu é o reino, Senhor, o poder e a glória para sempre. Que lição extraordinária que nós podemos extrair de uma curta frase. Que lição esplendorosa. Porque quando nós declaramos isso diante do universo, nós estamos mostrando que o poder não é nosso. As coisas não estão sob o nosso controle. Não temos sequer controle absoluto de todas as coisas, mas apenas Ele tem. Ele é o rei de todas as coisas. Ele está no controle. Ele está segurando as rédeas do mundo. É Ele quem está cuidando das nações. É Ele quem está cuidando do seu povo, nessa terra, neste momento. Sabe, quando eu entendo que eu não estou no controle. Quando eu entendo que eu não tenho poder, mas Ele tem todo o poder. Eu estou me despindo de toda arrogância, de toda força, de tudo aquilo que eu me invisto pela raiz do egoísmo e declaro. Não, eu posso resolver isso. Eu posso ajustar. Eu posso fazer algumas ligações. Posso tentar fazer alguma forma com os meus amigos, com os meus conhecidos. buscar auxílio daqui ou daqui ou lá, para tentar resolver. Mas entenda uma coisa. É Ele quem tem todo o poder de acordo com a palavra do Senhor. E a partir do momento que você dedica a Deus, a partir do momento que você coloca diante de Deus, tudo o que você é, tudo o que te abala, tudo o que te aflige, diz assim, Senhor, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Você está colocando todas as suas angústias, todas as suas necessidades, tudo aquilo que tira a sua paz, você está colocando nas mãos daquele que é digno de todo louvor, toda glória e toda honra, o nosso Senhor Jesus. Eu quero neste dia que você coloque a sua vida na presença do Senhor. Quero neste dia que você coloque todos os seus anseios diante dos pés da cruz do Calvário. Quero neste momento que você abra o seu coração e diga, Senhor, às vezes eu quero compartilhar do teu poder em minha vida. Às vezes eu quero compartilhar da tua glória na minha vida. Mas eu não posso. Eu sou limitado. Eu sou pecador. O que eu preciso, Senhor, é propagar o seu poder às pessoas. O que eu necessito é manifestar através de atos e ações o resplendor da tua glória. Eu quero convidar você neste momento a orar comigo, para que a graça do Senhor Jesus e o poder dele venha envolvê-lo e tornar você e eu cada dia mais dependente. Pai querido, nós queremos agora nos despir de toda e qualquer prepotência que temos. Queremos agora colocar tudo aquilo que tira a nossa paz e depositar-nos diante do teu altar e pedir, Senhor, que tu faças morada em nosso coração. E acima de tudo, bom Deus, que reconheçamos que todo o poder e toda a glória está em tuas mãos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe.